Se vem pra campo com esse time aí Número 1 Alexandre, 2 João Carlos, 3, 33 Mayron, 13 Marabá, 14 Eric, 5 Mazinho, 8 Felipe, 12 Sabiá, 11 Rodrigo Mucuri, 25 Alfredo, 32 Lima Técnico, Alisson Dantas A equipe do Penedense, vem pra campo com esse time aí, o Jailson Marcelino Número 1, Diogo, 2, Tchou, 3, Leonardo, 4, Ramos, 5, César, 6, Pedro Fechando a linha de defesa Com a 7 tem o Bulga, 8, Bruno Tesouro, 9, Vitor Alagoano, reforço, estreia hoje Promessa de gols do atacante aí do Penedense Com a 10 tem o Darly, e fechando o ataque, Stilu tem a 11 Técnico, Jailson Marcelino Felipe, 12 equipes que rola a bola Vamos para os primeiros 45 minutos De Muricy e Penedense Última rodada dessa primeira fase É a sétima rodada, Muricy decide A sua vida no campeonato lá no ano No estágio José Gomes da Costa É dividida com o Mazinho, fica melhor pro Stilu Ele vem pra cima Camisa 11 do Penedense é muito arisco É muito liso, camisa 11 e Stilu Darly, cara que pensa demais nesse meio campo Fez o passo ali buscando o Tchou E o Rodrigo Mucuri vai ter uma missão difícil Que é marcar esse foguetinho aí Que é o Chilu O Chilu e o Tchou, né? Os jogadores de extremo ali da equipe do Penedense Darly, vai no fundo, fez o levantamento Passa pelo Vitor Quem tava fechando nesse lance era o César Era o Rodrigo Bruno Tesouro, né? Que tava no lance Ele perdeu um pouquinho do time, mas que bolão agora, hein? É o Darly, tem muita qualidade E o Muricy responde com ele, com o Lima Fez o passe no Alfredo, bola esticada Vem na ponta, vai chegar no gás Ele recupera, joga mais atrás com o Lima Olha quem tá livre, olha o Felipe Chegou o pitch, mais um bug Essa já era o seu Olha o vacilo Olha o Penedense com o Darly de cara Pra fazer Alexandre Espetacular o que fez o Camisa 10 Do Penedense Olha o Alexandre Um gigante na área, Felipe E aí tem uma questão Primeiro o mérito do Alexandre de ter feito a leitura do lance E ter feito a defesa Mas o Darly não pode perder um gol desse Tava na cara do gol E olha só O Chilo sai daqui pedindo e ainda agitando a torcida Pedindo pra que eles gritem ainda mais Olha só a torcida pegando o pé do Chilo Olha o Ciel, lindo corte na perna canhota Tem qualidade, o Ciel vem pra cima Invadiu a área E o pênalti tá marcado Pênalti pra cima do Ciel Ele fez o balanço, foi pra dentro Pênalti pro Muricy, Felipe Na tela pra você curtir Olha o Ciel Pênalti claro Pênalti claro O Darly toca por baixo E aí o pênalti foi claro É pênalti pro Muricy E agora, Felipe? É, é indiscutível, né? Daqui a pouco o Arthur vai passar novamente pra gente Mas é indiscutível O lance a gente percebe aí, ó É calçado por baixo Perde o time da bola na hora da marcação do Darly E acaba cometendo pênalti, né? Falta dentro da área Pênalti O Ciel que na primeira intervenção dele mais clara Já consegue praticamente cavar um lance muito decisivo Que pode dar aí ao time do Muricy Uma tranquilidade Inclusive, já pular, né? Uma posição Podendo ficar na terceira colocação A depender ainda Claro, ainda vai ter o resto do jogo Aqui também do CSE contra o CSA Mas é o Muricy dando um passo importante Pra terceira colocação, Léo Tem pênalti pro Muricy Na bola parada Matheus e Sabiá Atenção, torcedor do Penedense Atenção, torcida do Muricy Pode soltar o grito de gol Do José Gomes da Costa Tudo pronto Tá preparado Com fé no pé Ajusta ali o José Ricardo Laranjeira No centro do gol tem o Diogo Vem, vem Matheus e Sabiá Com fé no pé Ele vem Partiu Bateu Defendeu o Diogo Sensacional A defesa do goleiro do Penedense Ele voa pra fazer uma defesaça Você curte com bem Que isso, Diogo O jogo vai pegar foda o Felipe E aí que defesa do Diogo Traz de volta a equipe do Penedense pro jogo Que situação do Cruzeira Que situação É baixar do Cruzeiro Erra o passe E agora tem o Avenido Ciel Olha o ataque do Muricy Ciel demorou demais o momento Em que apita José Ricardo Laranjeira Final de jogo do José Gomes da Costa Empata por 0x0 Muricy e Penedense E os classificados momentâneos Felipe São CRB Asa CSE E Muricy